E aí, gente? Poxa, o que que se fez? Pedigurbo, menino! Abre a porta aqui! A casa da calada da doce? De que que te globo, menino? Não! Está perdendo, gente. Eu te globo... Eu te globo... Eu te globo... Eu te globo... Olha isso aqui! Bom dia! Marri de globo, menino! Bom dia! Marri de globo, menino! Poxa! Meu Deus, corre, menino! Eu só quero com o meu Mc Donald! Timo, não! Minha! Bom dia! Cago com o fogo, timo! Cago com o amor! Poxa, menino! Você é meus amigos! Não tem amigos, não! Não tem amigos! Não tem amigos! Menino! Poxa! Menino, corre! Menino, corre! Menino! 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 o ó ó ó ó ó ó aí não conseguiu Agora é essa brincadeira Nossa, que menino Vou botar aqui Olha isso Gente Aqui menino Vou botar aqui Essa brincadeira Opa Opa, que menino Vou botar pra casa Vou botar pra casa Não vou dormir Não vou dormir Abre a porta Ih menino Não quebra menino Tá lá na praça Não gente Agora é a cozinha Pintel com muita atenção Vai achar a primeira garrafinha Achou a segunda garrafinha Olha a tranquilidade da Pintel Achou a terceira garrafinha Já viu as quatro Vai fazer um tempo incrível Sensacional Sensacional Que menino Que menino Chegou Chegou A boboa Me ajuda Me ajuda Me ajuda Menino Que isso Que isso Menino Você quer Cargar Parcântico Não Menino Parabéns Meu Deus Meu Deus Menino Passa Que que Isso Menino MENIGO Lá Yeah Meu Deus O É O 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 Né menino? Né gente? Que isso que eu vou reticou menino? Que isso que eu vou reticou. Agora eu vou reticou de McDonalds. Detalhado no McDonalds, tá ali? Tá ali menino. Esse aqui é o McDonalds, tá ali. Tem algum tipo menino? Meu Deus! Que detalhado de construção da Mccafé. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tô com cuidado menino. olha eu sou mcdonalds deve ser meu deus meu deus da rede globo 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 que é isso é isso que é da construção cuidado que é meu deus que é meu deus que é meu deus meu deus meu deus meu deus que é meu deus o meu Deus do céu menino meu Deus meu Deus menino eu sei que eu vou botar aqui meu Deus gente olha os meninos que custos são detalhados olha o mcdon do sinte do cultivo menino O que é que é que sozinho mcdon do sinte? Oh g소 O que é que quer que sozinho mcdon do sinte? meu Deus meu Deus Cuidado menina Meu Deus Eu estou me quitar Eu estou me quitar Não Vá a casa menina O que foi Chico Digo Amo 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 Cuidado menina Digo Amo 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 Então, tchau, tchau! Então, tchau, tchau! Dá pra ocupar o game de globo, menino! Matar, canhete! O que acontece com o meu bebê é um Globoplay. Veja, tá lá! Que cuidado, menino! O que é você de joia todo dia? Quem faz mercado, faz mercado em validade e garantiza. Chacoxo so, menino! Meu Deus, ah! Olha bem que dão de chacoxo so, menino! Então tchau! Ehhh! Tchau! Esse aqui é o Globo, eu só vou botar aqui, é o Globo, é o Globo, aí, é pra avançar aqui, menino, roda, ah, só tô rodar, dia, menino, ah, que é o Globo, meu Deus, é o que é o Globo, menino, Então tchau, o que é que você que fez de Globozinhos?